Todo mundo pra nós Hoje tem balada, eu vou pra noite paqueirar Pegar um gatinho, um comezinho pra ficar Beijar, beijar, beijar Tem que rolar, rolar, rolar Eu não tô na onda de querer me apaixonar Saio de fininho quando o piso quer pegar Não dá, não dá, não dá Quero beijar, beijar, beijar Não tenho rabo preso, corre tudo na minha vida Sem ter compromisso com ninguém Obre é biscoito, vai ser um e me dezoito Isso não me prendo a ninguém Eu vou, vou, eu vou bagalar Eu não tô nem aí, quero curtir Vem, vem, vem me vaqueirar Segura minha onda que a noite vai pegar Vou, vou, eu vou bagalar Eu não tô nem aí, quero curtir Vem, vem, vem me vaqueirar Segura minha onda que a noite vai pegar Compete o titi, o tio, a papo bate chegando Vem, 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 vem De repente tá rolando Me beijo, 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 beijo Beijo é muito Compete o titi, o tio, a papo bate chegando Vem, 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 vem Beijo, beijo, beijo Beijo é muito Pontei o rabo preso Pontei o rabo preso Pontei o rabo preso Beijo, 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 beijo é muito Começa a desistir, um bravo, bravo, vai se enxergar